olá pessoal bom dia tudo bem só quero trazer uma dica rápida aqui pra vocês é que eu tive problema trabalhando com o cuprodim, o sulfato de cobre eu botei no coentro e queimou só que eu consegui um jeito de usar ele sem queimar meu coentro e da forma convencional não consegui a forma é que você vai usar você vai passar o cuprodim quando o coentro estiver desse jeito aqui o mais novo não deixe ele abrir o trevo que está aberto aqui não é bom você botar mais se eu colocar ele que está aqui vai queimar esse trevo aqui eu tenho que estar só com essas duas abas aqui ó certo aí eu passo e não queima mas se eu colocar ele assim ó um trevo aberto ele queima na mesma hora normalmente eu gosto de colocar quando ele começa a germinar quando eu vejo que ele está germinando começando a germinar antes de terminar de sair eu já passo que ele não queima aqui porque se eu passar aqui com o trevo aberto ele queima certo então fica essa dica aí fique com deus e tchau